Eu sei que cuidas de mim Sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuidas de mim Sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, Senhor De quem eu terei medo? A quem eu temerei? Tu és o meu braço forte Senhor De quem eu terei medo? A quem eu temerei? Tu és o meu braço forte Eu sei que cuidas de mim Sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim Sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim Eu sei que cuida de mim, cuida de mim Eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, Jesus E no momento em que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim E no momento em que eu pensei em parar Estás comigo, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Sua voz, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo, eu sei que cuida de mim, sempre me guarda, cuida de mim Estás comigo Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu o Senhor jamais te deixarei Nesses tempos, os nossos olhos devem estar fixados no monte de onde vem o nosso socorro E todas as vezes que Não tinha ninguém pra falar ou pra dizer o que estava dentro, aqui dentro do coração, sabe Eu conseguia ver você, Jesus Eu conseguia ver você Deus, eu não sou super herói Sabe Muito menos o Senhor está sobre mim, sabe Um peso ao qual eu não posso suportar Mas os momentos, Deus, durante a noite em que As lágrimas, ó Deus, elas não paravam Eu sentia e sabia que tu estavas comigo Eu sei, Deus, que no meio da ansiedade Eu sei, Deus, que no meio da depressão O Senhor vai conseguir encontrar pessoas Que estão ouvindo isso e isso Porque, Senhor, só sabe essa dor Quem já passou por isso, sabe, Deus Deus, eu sei que tu cuidas de mim e que sempre me guarda É mais que uma letra de uma canção É o momento que eu tive com você, Deus Que no momento de desespero o Senhor veio e me encontrou, Deus Que no momento de desespero o Senhor veio, Deus E impediu que cada um de nós que estamos aqui dentro, Senhor De fazer uma besteira, uma loucura Mas o Seu amor nos alcançou e a Sua graça veio sobre nós A mesma graça que repousa sobre as nossas vidas, eu peço Alcança esses ouvintes, Deus Porque Tu cuidas de mim, Deus Tu cuidas de mim Tu sempre nos guarda e Tu sempre nos alcança, Deus Alcança-nos como alcançou Paulo, Jesus Alcança-nos, Deus, como alcançou esses homens, heróis da fé Nós sabemos que Tu cuidas de nós Tu cuidas de nós o tempo todo O tempo todo Tu cuidas Sim, Senhor Cuidas de mim Sempre me guarda Cuida de mim Estás comigo Eu sei que cuida de mim Sempre me guarda Cuida de mim Estás comigo Cuida de mim Cuida de mim Senhor Cuida de mim Como filho Como filho Cuida de mim Tu cuidas de mim Mesmo quando Deus Sem parar Tu cuidas Estou aqui Pra ser cuidado Estou aqui Pra ser amado Envolve-me Estou à espera Do Seu abraço Estou aqui Pra ser cuidado Estou aqui Pra ser amado Envolve-me Envolve-me Estou à espera Do Seu abraço Do Seu abraço Do Seu abraço Seu abraço Seu abraço Do Seu abraço E é Entre o ar de nós Todo o tempo Do Seu abraço Amém.